Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz, que a alegria seja perene em seu caminhar. Agradeço a você que tem participado com o seu like, com o seu comentário e com a sua inscrição. Um abraço e vamos que vamos! Hoje vou responder uma pergunta no contexto do governo militar, do chamado regime cívico-militar brasileiro, que diz o seguinte, o que foi a passeada dos 100 mil? Conforme Esther Domingos, a passeada dos 100 mil marcou o ápice, o auge da reação da sociedade contra a ditadura militar e contra os seus aspectos, como, por exemplo, a censura prévia, a repressão contra a liberdade, a falta de participação política e assim por diante. A passeata foi um evento que ocorreu e contou com diversas lideranças estudantis. Foi marcada para o dia 26 de junho, quarta-feira do ano de 1968, o ano que não terminou, devido o AI-5, a grande repressão, a guerrilla do Araguaia e vários outros aspectos, como, por exemplo, o milagre econômico. Em resposta à morte do menino Edson Luiz, o evento foi autorizado pelas autoridades como uma forma de trégua, devido à crescente oposição diante da violência policial do governo do regime militar. A passeata contou com a presença do bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom José Castro Pinto, além de outras autoridades relevantes do campo político, econômico, da sociedade, da questão da cultura e assim por diante. Neste momento, ou neste dia, no Rio de Janeiro, foi tomado por diversos grupos de estudantes, artistas, intelectuais e outros setores da sociedade que vão participar. Por exemplo, a Cinelândia abrigou um elevado número de estudantes, enquanto os artistas de teatro, cinema, televisão, música e tantos outros se reuniram naquela tarde em frente à loja Mesbla. No passeio público existia um tumulto, um grande vulto de pessoas que somavam mais de cem mil pessoas. Conforme Teixeira, a passeata começou às duas horas da tarde, quando já existia reunido mais ou menos cinquenta mil pessoas. Nesse processo incluía padres, freiras, religiosos, que buscavam proteção e que buscavam a liberdade. E com esses manifestantes existiam cartazes e faixas que denunciavam tanto a ditadura militar brasileira quanto o imperialismo norte-americano. Além de outros lemas do mesmo teor e significado, para Huerta, grande parte dos manifestantes eles estavam munidos de frascos de tintas tipo spray e com isso pinchavam as ruas do centro do Rio de Janeiro com algumas críticas bem pesadas contra o governo militar, contra a ditadura. E caminhavam também gritando eslogo como Abaixo a ditadura é proibido, proibir, em vez de guerra faça amor, liberte nossos presos políticos, abaixo o acordo MEC-USAID, um acordo dentro da educação que marcava o imperialismo norte-americano por aqui. Vários afirmas ou vários elementos afirmam que diante das lojas fechadas, os estudantes pediam Abra suas portas, quem quebra não é estudante, quem quebra são os arruaceiros. Assim os comerciantes não atenderam os passeios ou os apelos, eram saudados com aplausos. Desse modo, a passeata prosseguiu durante mais de três horas, encerrando em frente à Assembleia Legislativa, sem conflito com um forte aparato policial que acompanhou a manifestação popular ao longo de todo o seu percurso. Nesse contexto, dá pra você notar que a manifestação foi permitida, mas ela foi extremamente vigiada. Como consequência da passeata dos 100 mil, foi eleita uma comissão com representantes da sociedade civil, que seria recebida pelo general-presidente Costa e Silva, dias depois. No encontro, o grupo pediu mais liberdade, a libertação dos estudantes, mais verbas para as universidades, porém, nada disso foi atendido. E, todavia, o governo militar se impôs e se manteve no poder por mais 14 anos, ou seja, de um modo geral, as reivindicações foram feitas, porém, o governo não aceitou nenhuma. É isso aí, vamos conversando, vamos dialogando aí nos comentários, e aquele abraço, que a alegria seja perene em seu viver.